Estamos começando aqui a sessão de sábado da décima conferência do PCdoB e eu estou com Júlio Veloso, secretário de Movimentos Populares e Movimentos Sociais do PCdoB. Júlio, qual que é a sua expectativa para o debate sobre a conjuntura e de que forma que os movimentos sociais devem se comportar nesse momento tão difícil para o governo? Bom, a minha impressão é de que o movimento social brasileiro tem uma tarefa muito importante nesse momento que é defender a democracia no Brasil, democracia que está ameaçada por uma senha golpista da oposição, uma oposição que não se conformou com o resultado eleitoral e que está querendo levar a disputa para o tapetão. E o movimento social brasileiro tem como tarefa, primeira, na minha impressão, defender a democracia brasileira, defender o resultado das eleições, defender a legitimidade do mandato da presidenta Dilma. Para além disso, obviamente o movimento social tem as suas bandeiras, as suas reivindicações e o movimento social tem que mantê-las de pé, se manter mobilizado, porque a mobilização do movimento social é absolutamente fundamental para manter e sustentar as conquistas. A gente vive um período no qual a oposição, derrotada nas eleições, dizem que a diferença foi pequena, mas eu queria lembrar que a diferença de votos entre a presidenta Dilma e o Aécio Neves foi de um Uruguai, mais de 3 milhões de votos. E a oposição não se conformou com o resultado e tenta, na verdade, fazer um golpe, um golpe de tipo institucional, talvez baseado na experiência do Paraguai, na qual um presidente democraticamente eleito foi tirado no poder a partir de um golpe institucional. A oposição busca esse caminho aqui, o movimento social tem que estar atento, tem que estar mobilizado para evitar isso. Para além disso, é óbvio que o movimento social precisa manter a luta pelas suas bandeiras, pelas suas reivindicações. Uma das mais importantes é garantir que o ajuste fiscal que está sendo levado a cabo não recaia sobre os trabalhadores. O movimento social brasileiro precisa sustentar uma velha consigna, uma consigna antiga do movimento social internacional, que é aquela que diz que os ricos devem pagar pela crise. O que você destacaria, Júlio, do recado da Dilma ontem para o partido? Eu acho que o que a Dilma, a fala da Dilma, ela confirma bastante da política que o partido tem sustentado no último período. Ou seja, o que a presidenta disse foi que o ajuste é passageiro, seja que o rumo, que é o rumo do desenvolvimento, o rumo do progresso social, o rumo da superação das desigualdades, esse é o nosso norte, e que o ajuste fiscal é um desvio no rumo desse norte. O partido confia nisso, acredita nisso. Eu acho que a fala da presidenta ontem reforça essa confiança que o nosso partido tem de que esse tipo de medida que está sendo tomada agora é um ajuste temporário, não é a política permanente do governo, e eu acho que o nosso partido tem que se posicionar, inclusive, para, vamos dizer assim, na hora certa, cobrar esse compromisso da presidenta, no sentido de que o Brasil continue mudando e avançando para construir o progresso social. Como os movimentos sociais recebem o primeiro partido a ter uma presidenta nacional mulher? Eu acho que é uma vitória do conjunto da esquerda no Brasil isso. O PCdoB é um partido que sempre deu às mulheres um destaque muito grande, basta ver a bancada do PCdoB. Se você for olhar as grandes votações do PCdoB, as campeãs de voto são mulheres, o nosso partido tem, por algum motivo que tenha a ver com a sua história e a sua trajetória, uma audiência muito grande entre as mulheres. E acho que a eleição da Luciana para a presidência é um coroamento dessa vocação do PCdoB. Essa vocação tem o seu ponto alto no dia de hoje, no dia de amanhã, quando a Luciana será conduzida à presidência do PCdoB. Então, é um acontecimento histórico de grande importância que tem que orgulhar o PCdoB, mas tem que orgulhar o conjunto da esquerda, dos movimentos progressistas, porque é um capítulo da luta pela emancipação das mulheres, a eleição da Luciana Santos para presidir o partido mais antigo do Brasil. Júlio, muito obrigado. César Xavier, transmitido para o Vermelho, direto da décima conferência do PCdoB.